Eu gosto de filmes onde eu saia transformado e especialmente emocionado. Então eu procuro assuntos que falem disso. Eu acho que tem sempre o momento mágico de um filme. Nunca é no roteiro, por incrível que pareça, o mais importante. Às vezes você está filmando uma cena e ela acontece de uma forma tão bonita que ela se torna o plano mais bonito do filme sem você ter pensado o que aconteceu. Tem uma cena aqui dos meninos, dos dois filhos na rodoviária que a rodoviária estava acontecendo. Era uma rodoviária de verdade e a gente resolveu fazer uma ficção dentro dela. E ela como linha de emoção, como arco de emoção, quando eles estão muito duros e começam a cantar. E é a primeira hora que eles cantam que todas as vezes que aquele menino chega no final daquela música e alguém põe um dinheirinho na caixa dela, eu choro. Minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr nos pés Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu É isso e assim, meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu É isso e assim, meu filho, vá com Deus É isso e assim, meu filho, vá com Deus É isso e assim, meu filho, vá com Deus